Eu sou um nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou lião da barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Pelos campos do Brasil, nosso grito já se ouviu Oh, 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 oh Que bonito! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou um homem na história Eu sou vitória como eu não sei Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Vitória, vitória, vitória Voltinho na galera! Vem! 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 Vem!